Diferenças culturais. Sabe aquele casal que você olha e pensa, duvido que vai dar certo? Hoje eu vou indicar pra vocês o drama de um casal. De um lado, nós temos a Doá, que é a namorada do Fatih, que vem de uma família completamente conservadora e tradicional. Mas, por outro lado, é a mãe da Doá que não aceita a gravidez e a força a abortar. Em resposta, a Doá pode de casa e vai morar com quem? O Fatih, que vão doar uma casa? Não, ela vai morar com a família do Fatih. Todo mundo junto. O Fatih tem um irmão que é casado e que ainda mora com os pais. Só que o Fatih não pode alugar uma casa e morar com a Doá até que o irmão saia da casa dos pais. Lembram do tradicionalismo e conservadorismo? É sobre isso. E é aí que começa todo o desafio dos dois. Tem que chamar a sogra de mãe, tem que chamar a cunhada de irmã, não pode chamar pelo outro. E o ponto forte dessa série é que ela é rápida, as coisas acontecem rápidas, não ficam enrolando. Então, por isso, hoje a minha indicação pra vocês é a série Cousal Chuk Chirbeti, que atualmente está na primeira temporada e no quinto episódio. Já conhece a série? Deixa aqui nos comentários.